Muito bom! Todo o amor que eu possa te dar Até te mandei um cartão Mas não lê Só pra chamar sua atenção Mas não lê E agora o que posso fazer? Se o meu pensamento é você Anjinho, cê tem que saber Depois do dia em que te conheci Teu lindo olhar eu jamais esqueci Anjo meu, preciso de você Eu quero te convidar pra dançar Ando nas nuvens só te imaginar Anjo meu, preciso de você Depois do dia em que te conheci Teu lindo olhar eu jamais esqueci Anjo meu, preciso de você Eu quero te convidar pra dançar Anjo meu, preciso de você Anjo meu, eu sou Aprendiz desse grande amor Sei que errando posso acertar Escolhei te abraçar Te mostrar nosso mundo Todo o amor que eu possa te dar Até te mandei um cartão Mas não lê Só pra chamar sua atenção Mas não lê E agora o que posso fazer? E agora o que posso fazer? E agora o que posso fazer? Se o meu pensamento é você Eu quero te convidar pra dançar E agora o que posso fazer? Teu lindo olhar eu jamais esqueci Anjo meu, preciso de você Eu quero te convidar pra dançar Ando nas nuvens só te imaginar Anjo meu, preciso de você 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 Eu te via sempre aqui Mas não sei por que Nunca tive chance de me aproximar